Vou fazer agora uma pequena apresentação da Esmu Escola de Música aqui pra vocês no Festival de Churrasco do Shopping Contagem. É um prazer estar aqui hoje e a gente vai começar com a apresentação da Raíssa e do Diogo, que são nossos alunos, eles vão cantar pra gente. A gente também vai ter uma apresentação dos pequenininhos, da Esmu Kids, daqui a pouquinho. A gente está só esperando chegarem todas as crianças e espero que vocês tenham uma ótima tarde em companhia da gente musicalmente. Fica então com vocês Raíssa e Diogo. Fica então com vocês Raíssa e Diogo. Fica então com vocês Raíssa e Diogo. E o seu nariz Se a nossa filha tiver seu sorriso Ai meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro E na uma praia Na de julho Irmos a outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Percebeu? A gente vai ser tão feliz Talvez essa mulher aqui na sua frente É melhor valorizar Ela quer ter filhos É inteligente Ela é tão linda E é pra casar Um casal perfeito Cheio de defeito Da minha sua mulher Sem medo de errar Imagina Se o nosso filho Com a sua cara Tiver os seus olhos E o seu nariz Se a nossa filha Tiver seu sorriso Ai meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro Ir a uma praia Na de julho Irmos a outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Percebeu? A gente vai ser tão feliz Enxugue esse rosto E vir aqui fora E vir aqui fora Como de costume Vamos conversar Que pra te haverá Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Digo a noite antes de dormir Daqui não é diferente Daqui não é diferente De beijo Mas você não sente Quando bandeira a saudade Olha aqui pra cima Cabe lá no céu É aquela encelinha Que muitas vezes Eu mostrei pra você Hoje é a minha morada A minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto E vir aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Digo a noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bandeira a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela encelinha Que muitas vezes Mostrei pra você Hoje é a minha morada A minha casinha Mesmo que de hoje Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto Eu volїcinho O mec ¿o eu? Or Some Então eu te assiste